A fraternidade se realiza somente com um amor especial. É um amor dirigido a todos. Como Deus Pai, que manda a chuva e o sol sobre os maus e sobre os bons. Não é um amor dirigido somente aos parentes, aos amigos, a alguma pessoa. Mas é dirigido a todos. Para isso já é necessário exercitação. Se saíssemos dessa sala unicamente com o propósito de amar todas as pessoas que encontramos, possivelmente, se formos cristãos, vendo Cristo nelas, porque Ele dirá a mim e o fizestes, a meu ver já sairíamos ganhando. Pois partiria daqui a Revolução Cristã. Este amor que é necessário para a fraternidade não é tolerância, mas é também tolerante. Não é solidariedade, mas é também solidariedade. É algo diferente, pois é o mesmo amor de Deus, nós cristãos, dizemos, difundido no nosso coração pelo Espírito Santo. É um amor que toma iniciativa, não espera ser amado. Ele se lança e é o primeiro a amar. Ele se interessa pelas pessoas. Naturalmente, não devemos turbá-las. É um amor que toma iniciativa, não espera ser amado. Em geral, nesse âmbito, esperamos sempre ser amados para poder amar ao invés. Esse amor é o primeiro a amar. Por isso causa uma revolução. O nosso movimento é obra de um carisma de Deus e não nossa. Por isso ele chegou aos últimos confins da Terra. Se partirmos daqui pensando em amar a todos e de tomar sempre a iniciativa no amor, sem esperar, já se vive o Evangelho. Entendeu o que é o Evangelho? É isso. Esse amor não é sentimental. Não é um amor platônico. Não é um amor superficial. É um amor concreto. Ele se faz um com a pessoa amada. Se está doente, se sente doente com ela. Se está alegre, se alegra com ela. Se conquista algo, é também conquista sua. Como diz São Paulo, fazer-se tudo a todos. Fazer-se pobre, doente com os outros. Partilhar. O amor é assim. Ele é concreto. Portanto, é um amor voltado para todos que entra primeiro em ação. É um amor que deve ser concreto. Além disso, temos que amar os outros como a nós mesmos. Assim nos diz o Evangelho. Vejo a minha companheira, ela, nesta sala. Ela, para mim, é como se fosse eu mesma. Devo amá-la como a mim. Eu devo amar, claro, assim como a mim mesma. Essa senhora também. Devo amá-la como a mim mesma. Pois é o que pede o Evangelho. Também isso é incrível. Quando é que se amamos outros como a si, de certo modo, quase nos transferimos nos outros para amá-los. Se este amor for vivido por muitas pessoas, torna-se recíproco. Pois eu amo Mários. Mários me ama. Eu amo Clara. Clara me ama. Este amor recíproco é a pérola do Evangelho. Jesus disse, eu vos dou um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele disse que este mandamento é o seu e é novo. Ele sintetiza o Evangelho. É a base da fraternidade. O que podemos fazer para sermos irmãos uns dos outros, mais do que nos amar e amar-nos como Ele nos amou, a ponto de dar a vida por nós? É preciso considerar tudo isso. Considerando como é este amor, respondo ao Senhor que me fez a pergunta, como deve ser o nosso relacionamento com as pessoas? Deve ser em forma de diálogo. Eu devo ver no outro alguém com quem devo dialogar. Para dialogar, devo conhecê-lo. Então, devo entrar no outro. Não devo impor nada, mas tentar compreender o outro, deixar que ele se exprima. Temos que entrar no outro, deixar que se abra, deixar que o outro fale e que sinta o vazio em nós. Capacidade de compreendê-lo. A nossa experiência é que o outro se sente amado. Por isso, espera com abertura o nosso discurso. O Papa diz uma frase muito bela sobre o diálogo. Então, é preciso apresentar a nossa verdade, aquela que nós pensamos, mas que seja um respeitoso anúncio. Isto é um anúncio que respeita o pensamento do outro, que não quer angariar prosélitos, que não quer atacar ninguém. Este é o diálogo que deve ser feito. É a base da nossa vida, da fraternidade universal.